Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é uma dica interessante, principalmente para quem está iniciando na corrida Ou alguns modelos são diferentes e a galera fica enrolada Hoje o tema é chip de corrida Alguns colocam no tênis e alguns não Então eu vou mostrar para vocês os mais utilizados e as formas de você não ficar enrolado, beleza? Vou pegar aqui 4 modelos para mostrar para vocês Esses são 4 modelos mais utilizados atualmente nas corridas de rua ou de trilha E eu vou mostrar aqui como é que a gente coloca cada um Então, isso aqui é uma simbologia, né? Porque é como se fosse aquele retornável, aquele quadradão mais comum Como ele é retornável, a gente não tem nenhum dele em casa Então eu fiz essa gambiarra aqui para ficar mais fácil da galera ver Então já me desculpa pelo erro de mão aqui, tá? Esse é o chip no número Muito utilizado nas provas de trilha O chip está aqui, ó Então você coloca ele direto no número Não tem que prender no tênis, tá? Tem vários modelos, tem mais grossinho, mais fininho Inclusive na corrida do Sebastião eu falei sobre ele Esse aqui é o que você coloca no tênis, que é o descartável E é preso com arame famoso, arame de pão E esse aqui também é descartável, mas ele nem arame tem Ele aprende direto nele mesmo, ó Já tem um buraquinho aqui Que você já coloca, tipo, uma setinha Já aprende Tem o mínimo de dificuldade possível Mas tem muita gente que fica enrolada, né? Então, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar o detalhe de um por um e como funciona Vamos começar, então, logicamente Por esse aqui Que é o número Esse aqui foi da Rundianite Foi aqui do Rio As correiras da iguana Geralmente tem o chip no número, tá vendo aqui? Simplesmente Vai colocar o número na camisa Tá valendo O importante é Como o chip é colocado nessa altura aqui Na altura da cintura, na altura da barriga Não coloca na perna Não coloca preso na camisa Por quê? Eles colocam a antena de captação do sinal Nessa altura aqui Então, dependendo de onde você colocar Não vai captar Você vai ficar sem sinal E depois vai reclamar com a organização Então O chip com o número aqui, ó É pra colocar Nessa altura aqui Ok? Vamos fazer o seguinte, então Vamos ali pro detalhe Mostrar os outros Cada um um tênis diferente Pra vocês verem como é que é a amarração Como é que prende Vai ficar fácil pra todo mundo Então Bora lá Bem, pessoal Vamos mostrar então aqui Cada um Então são três pés de tênis que eu tenho aqui Cada um com um modelo de chip diferente Já adiantei o processo pra alguns aqui Vai ficar mais rápido Então eu vou encostar esses dois aqui, ó Ó Já soltei aqui Esse ponto Como eu disse anteriormente Isso aqui é só uma simbologia Do chip retornável, tá? Porque eu não tenho em casa dele Desculpa aí pelo mau jeito Mas, ó Simplesmente é É o mais utilizado hoje em dia, né? Principalmente nas pequenas corridas Ó Primeiro você passa o cadarço aqui dentro E aí ele sai Normal Tá? E passa o outro lado de volta Passou? Vai dar o laço normal Eu geralmente Faço assim, ó Eu dou o laço E coloco Por trás do chip Pra poder ajudar A não desamarrar Durante a corrida E esse, então É como se fosse aquele chip retornável Beleza? É o chip mais comum utilizado Então ele fica Dessa forma aqui, ó E na hora de você tirar Como ele é retornável Então um pouco de dor de cabeça Você vai tirar E aí Vai ter que desamarrar Pra poder entregar E pegar a medalha Mas Quem acompanha o canal Já sabe Que eu tenho aqui Uma coisa que eu utilizo Pra poder evitar esse tipo de problema Que é Esse rapaz aqui, ó O famoso Arame de pão Que vem, inclusive No outro chip ali O que que eu faço? Eu pego Coloco ele Dessa forma aqui, ó Ou um ou dois Depende do tamanho do chip E eu Prendo Aqui Enrosco E acabou Olha que bacana Facilitou a vida agora também Dessa forma aqui Claro que assim Não estou apenas mostrando, tá? Mas você pode colocar Da melhor forma possível Pode prender com Dois ou três passadas aqui Com arame maior ou menor Se for um arame pequeno Coloca dois E aí Está tudo dominado Beleza? Vamos então Pro chip descartável Esse aqui É muito utilizado Nas provas Grandes É o chip Inclusive Que eu vi Na maratona do Rio Esse aqui Foi da corrida Eu atleta Que é uma corrida Que teve Muita gente Aqui no Rio E aí No próprio chip Ele tem aqui, ó Posição correta Mas tem muita gente Que tem dificuldade Tem dúvida Como é que a gente faz? Essa parte do contato Você pega Afrouxa o cadarço Não precisa de colocar Em todas as passadas Aqui não, tá? Senão, ó Não tem necessidade nenhuma Eu geralmente coloco assim, ó Passo em dois Até o final aqui Que aí ele não fica atrapalhando Não atrapalha a amarração E não fica muito apertado O que você faz? Coloca, ó Furinho com furinho Está vendo só? E aí você coloca o arame Dessa forma aqui, ó Conseguiram ver aí? E aí amarra por dentro Amarrou por dentro Depois É só ajustar Para ele não fazer a parte Para fora aqui Porque pode acontecer Algum acidente de rasgar Então, ó Você pega Apenas posiciona ele Ele fica dessa forma aqui, ó Com o número para cima Inclusive, aparece o seu número lá, ó Não precisa ficar agarrado no tênis Você pode correr com ele assim Não atrapalha em nada Ele vai captar o sinal E está tudo resolvido Beleza? Vamos agora para o último modelo Que é um dos mais fáceis de usar Porque esse não precisa de amarrar nada Esse, ó Ele já tem o buraco aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aí Ó, vamos ver se fica mais fácil assim Está vendo? Melhor assim Ó, está vendo o buraco aqui? Que é você só colocar essa flechinha aqui E acabou Então, vamos ver agora, ó Esse tênis aqui, por exemplo Não daria se você quisesse colocar ele Em todas as passadas Ele não ia dar Porque ele tem essa presilha na língua Então, já ia complicar Ou você teria que desamarrar o tênis Todo Para poder fazer isso Não tem necessidade, entendeu? Você pega Coloca Ó, ele tem a posição aqui, ó Este lado para cima Beleza? E aí Coloca Essa parte Como o anterior E apenas, ó Coloca Na parte que já está mandando prender Eu faço assim Eu dou uma dobradinha aqui Para ele poder entrar mais fácil Porque depois é um plástico Então ele volta Ele vai entrar aqui Realmente é um pouco mais difícil Mas ele não sai de jeito nenhum Ó Conseguiram ver aí? É transparente, né? Assim que é o melhor de ver, né? Tá vendo aqui? Aqui é a pontinha dele E aí Depois disso Mesma coisa Reposiciona E fica Com o número para cima Tá ok? Mostrado aí Os tipos de chip Cada um Tem a sua particularidade Mas todos eles Vai poder marcar O seu tempo na prova Com mais precisão possível E aí pessoal Vocês viram aí, né? Agora ficou fácil Para todo mundo São os quatro tipos de chip Mais utilizados atualmente Na corrida Tem mais um Que ele não é tão utilizado assim Mas ele existe Que é aquele chip Com velcro Que é colocado no tornozelo Muito usado Na galera do triato Que não é o caso Da corrida de rua Especificamente Corrida de rua Não foi colocado então Esse modelo Porque não é tão utilizado assim Beleza? Então fica aí Mais uma dica do canal Para você que De repente está começando a correr Você que tem alguns modelos Que nunca viu Alguns modelos Só ocorrem Em algumas regiões Não acontecem em outras Então Para ficar fácil Vem a correr uma corrida grande Por exemplo Obrigatoriamente Vai ser O chip descartável Porque É inviável 10, 15 mil pessoas Pegarem chip Depois devolverem É complicadíssimo Principalmente O chip retornável É o que dá mais Onde de cabeça Mas aí então Vai ficar fácil Para todo mundo São dadas as dicas Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que está iniciando na corrida Aquele amigo Que tem dificuldade De voltar o chip na corrida Já viu vários amigos Com dificuldade Então Vai ficar fácil Para todo mundo E não ter dúvida Na próxima corrida Beleza? Sigam os programas mitos sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para te colocar Só a foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Interessantes Diferentes De dicas desse aí Por exemplo E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Para assim Nossos vídeos saírem Nem sempre sai vídeo Às 19h30 Da segunda-feira Sai um vídeo diferente Ao longo da semana Você não perde conteúdo É notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu!